Eu estou diferente de você! Uma tarde de muita diversão e também de conscientização para estes pequenos estudantes de Brasília. Na semana que celebra a luta da pessoa com deficiência em todo o país, eles aprenderam que com força de vontade, qualquer um pode driblar suas limitações, como no esporte. Este atleta disputou a medalha pelo rugby nos Jogos Paralímpicos Rio 2016 e fala sobre a mensagem que levou para a criançada. A deficiência não é um problema, não é uma coisa grave que você precisa de tratar como coitado, com pena. A gente veio aqui mostrar que a deficiência é apenas mais uma característica humana. Algumas pessoas usam as pernas para andar, outras usam uma cadeira de roda para andar, por exemplo. Aqui em Brasília, a Estação Cidadania do metrô é um exemplo de acessibilidade. São estruturas simples, como esta rampa, que fazem muita diferença na locomoção das pessoas com deficiência. De acordo com o último censo realizado no país, o Brasil registrou até 2010 mais de 45 milhões de brasileiros com pelo menos um tipo de deficiência. A gente tem um grande marco, que foi a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, um tratado internacional, que foi recebido pelo Brasil, foi ratificado pelo Brasil e recebido pelo ordenamento jurídico com o status de emenda constitucional. Então, é como se fosse mais um capítulo da Constituição que trata só sobre a pessoa com deficiência. Então, isso é uma grande evolução, porque é um texto bastante rico, que traz conquistas, principalmente sobre os conceitos da deficiência, que faz com que a sociedade, a partir de então, avalie a deficiência não só pelas limitações, mas pelas atitudes das pessoas e, principalmente, pelo contexto com que aquela pessoa vive. A convenção é o grande marco. A lei brasileira da inclusão, o veículo que torna a convenção aplicável, uma forma de torná-la efetiva. Isso é o grande avanço que nós temos para a legislação. Este pequeno estudante conta o que aprendeu na palestra sobre o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Os deficientes não são diferentes das outras pessoas. é por causa que eles só têm mesmo alguma deficiência, mas eles vivem normal e eles, como um ser humano normal, a única coisa que eles têm é uma deficiência.